Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí tem o episódio 6 que eu não sei o que significa Eu não sei o que é o episódio 6 Que é Lady Vicky E tem o episódio 7 que 51% Tem o episódio 8 que eu também não sei o que deve ser esse episódio Já o episódio 9 eles também passaram a informação A almas que deve ser o retorno da Dona Troy A nossa querida A própria A nossa querida Raven A Rachel Ela tentou trazer a Dona Troy de volta à vida Não conseguiu Ela achou que não conseguiu Mas a Dona Troy aparece no episódio 9 E o episódio 10 Águas Turbulentas Eu não sei também o que significa Eu não sei o que vai abordar nesse episódio Eles também não sabem Eles não falaram E agora está faltando o título do episódio 11, 12 e 13 Então já temos os títulos Já temos descrições do que deve acontecer nessa terceira temporada Então é isso Eu vou estar sempre atualizando vocês Sobre as notícias da terceira temporada de Titãs É só se inscrever nesse canal E também no meu segundo canal Carequinha Nerd Beleza? Tamo junto Se inscreve no canal Porque não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo E tchau O vídeo acabou Assiste o vídeo anterior Comece a assistir Você vai se divertir Então comece agora Comece a compartilhar Esse é o modo Zenim Você vai se amarrar Tchau 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 Obrigado.